Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. O vídeo de hoje é para dar dois avisos. O primeiro é que agora o Estúdio de Bateria tem uma loja virtual, parceiro do Magazine Luiza. E o segundo aviso é que eu me cadastrei no Apoia-se, que é uma ferramenta de financiamento coletivo. Então aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a loja parceira do Magazine Luiza, do Estúdio de Bateria, e também o link do Apoia-se. Vocês sabem que não é fácil criar conteúdo de maneira constante e com qualidade. Vocês sabem também que eu me dedico 100% à música, principalmente a aulas, gravações e aos materiais que eu tenho escrito. Esse período de lacuna que eu passei sem gravar vídeo, eu estava escrevendo e produzindo muita coisa que vocês em breve verão aqui no canal. Então, esse vídeo é um pedido. Se você gosta do canal Estúdio de Bateria, se você acredita no meu trabalho, saiba que sua ajuda será muito importante para que cada vez mais eu crie conteúdo constantemente e uma maior quantidade de vídeos por semana. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é mais um pedido. Conto com sua ajuda. Você sabe que viver de arte no Brasil, principalmente nesse período que estamos passando, não é fácil. Por isso que uma pequena ajuda de todo mundo, conteúdos, materiais, serão cada vez mais criados e lançados e todo mundo ganha. Vocês terão acesso a um conteúdo fruto de vários anos de pesquisa, estudo e dedicação. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é simplesmente isso. Aguardem que, durante a semana, vou gravar outros vídeos de exercícios com stick control, com syncopation, aplicando os rudimentos e também outras sugestões e dicas de vídeos, música e método. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado. Um grande abraço e muito obrigado.